Eu simplesmente não gosto da minha filha. Eu não consigo amar a minha filha. Eu não consigo gostar dela. Desde que ela estava na minha barriga, na verdade, eu nunca consegui aceitar a minha gravidez, mas eu também não consegui tirar ela de mim. Preferi ter, porque eu sabia que eu poderia me prejudicar. Então, eu acabei tendo a criança. Eu não sei quando foi que começou, mas tudo que ela faz me irrita. Tudo que ela fala me irrita. Hoje ela está com nove anos de idade, mas desde pequenininha eu sempre critiquei ela. Maltratei mesmo. Mas sabe qual é o pior? É que por mais que eu entre dentro do meu quarto e fico me questionando será que eu sou uma mau mãe por tratar ela desse jeito? Eu não consigo sentir. Eu não consigo ter um peso. Eu não consigo me arrepender. Na minha cabeça passa, eu que pus no mundo, eu que gerei, eu trato ela como eu quiser. Eu sou mãe. Eu que sou a mãe dela. Eu pari essa menina, então eu falo com ela como eu quiser. E ninguém tem direito de me corrigir, de me criticar. Já chegaram a falar pra mim, falar que eu sou dura com ela. É que eu não consigo ser diferente. Tem uma coisa dentro de mim que me irrita muito, ao ponto de controlar totalmente o formato que eu me expresso com ela. Coitada. Às vezes eu tenho dó. Ela vem falar comigo, vem conversar. Ela tenta contar alguma coisa pra mim, mas tudo que eu olho pra ela, eu acho ela uma fracassada. Eu acho ela uma sem futuro. Eu acho que ela não vai virar uma nada na vida. Eu olho pra ela e... Tem um desgosto que eu não consigo identificar. De onde sai tamanha margura? Tadinha. Não teve vezes dela chegar em mim, me mostrar uma roupa, por exemplo. Eu posso até achar a roupa bonita, mas... Por mais que eu ache bonita, eu não consigo elogiar. Eu preciso criticar. E eu falo pesado, como por exemplo, se é roupa de mulher sem vergonha. Você não tem vergonha de gostar de umas roupas dessas, não? Você vai ser uma sem futuro mesmo, gostando de roupinha dessa aí. É a mulherzinha vaga que gosta desse jeito de roupa. E ela enche o olho d'água, sabe? Fala, ah, a sua dramática. E ela sai, fica cabisbaixo. Depois que eu falo, eu... Sei lá, eu tiro algo dentro de mim. Me dá vontade de rir da situação. Porque é engraçado. É como se tudo isso fosse uma diversão. Eu sei que pode ser prejudicial pra ela. Mas, quando ela crescer, ela se vira. Já teve vezes, por exemplo, dela me contar algum segredo. Querer criar amizade comigo. Eu olho pra carinha dela e fico perguntando quem essa garota pensa que é pra querer me ter como amiga. Será que ela realmente não enxerga que eu não gosto dela? Eu faço de tudo pra ela perceber isso. Inclusive, já mandei ela embora de casa diversas vezes. Falei pra ela que eu deserdava, que eu não queria ela perto de mim, que ela me irritava, que eu me arrependia de ter colocado ela no mundo, que eu queria que ela saísse da minha casa, que ela caçasse um rumo, que ela arrumasse o marido pra ela casar logo. Mas, coitada, que marido vai querer ela também? Chata pra caramba. Insuportável do jeito que ela é. Sabe? Eu não consigo aceitar, eu não consigo aceitar nada que vem dela. Sabe? E, assim, dói pra quem tá ouvindo, eu sei. Faço terapia, vou na médica, vou na psicóloga, mas eu não sinto peso. Eu não sinto empatia nenhuma por ela. E quando ela me conta alguma coisa, por mais que, às vezes, eu tente forçar, porque lá na terapia me ensinaram que eu tinha que me exercitar e tentar entender, lá, 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 lá. Todo aquele papinho de terapeuta, eu não consigo. Eu tento. Mas, qualquer oportunidade que eu tenho de jogar o problema dela na cara dela, depois eu faço. Sabe? Então, eu fico com dó dela me contar os problemas dela, porque eu vou usar contra ela depois. Eu vou jogar na cara dela. E eu vou enfraquecer ela. E quando eu tô irritada com ela, eu pego o problema dela e coloco ela como a culpada de tudo. E eu faço ela se sentir um lixo de pessoa. Eu faço. Eu queria que, às vezes, ela só sumisse da minha vida. E quantas vezes eu me arrependi e me questionei será que não era melhor eu ter abortado logo do que eu ter tido essa menina? Mas... é uma incógnita na minha cabeça. Eu não sei o que ela vai ser da vida. Eu não acredito nela. Eu não acredito que ela tenha potencial nenhum. Eu não acho ela uma pessoa legal. Nada. E eu queria que ela não tivesse admiração nenhuma por mim também, sabe? Porque, no fundo, ela ainda tenta ser boazinha comigo. E eu queria, sabe? O que eu queria? Que ela pegasse a raiva que eu tenho dela e devolvesse pra mim. Talvez, assim, eu me sentiria mais feliz. Mas ela não sente, coitada. Por isso que eu acho que ela é fraca. Porque se ela não fosse do jeito que ela é, essa fraquinha que chora quando eu maltrato, se ela se irritasse comigo, talvez a gente brigava e ela saia de casa logo. Mas não. Ela entra num vitimismo que me dá preguiça. Quando ela pede pra ir pra uma festinha de escola, ir na casa de amiguinha, Ai, eu sempre falo pra ela que mulher que é imprestável na vida, qualquer coisa presta. Entendeu? Pra ela ir, pra ela fazer o que ela quiser. Porque se ela quiser, ela dorme fora de casa. Ela mora na casa das amigas dela. Ela não precisa nem voltar. Sabe? E ela fica pra baixo com isso. Só que quando ela fica pra baixo, isso me deixa irada com ela. Me dá raiva dela. Muita raiva. Eu não sei, sinceramente, o que fazer com ela. Eu não sei, sinceramente, por que que eu tive essa filha. Eu vou no terapeuta. Já fizemos vários exames. Eu, sinceramente, também não acho que tem alguma coisa errada comigo. Eu não acho que eu sou problema. Eu acho que o problema é ela mesmo. Que não se toca na vida. Entendeu? Doze anos de idade. Já tá na idade de começar a querer arrumar um emprego e sair de casa. E, bom, pode ser que muita mãe fale pra mim que eu não tenha coração. Que eu seja uma mãe ruim. Que eu seja uma mãe rude. Mas eu trago essa história porque, quem sabe, tem mãe como eu também, né? Ou tem filha que tem uma mãe como eu. E aí eu vim compartilhar pra saber o que vocês pensam de mim. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? Ultimamente, as histórias do meu canal estão vindo várias pessoas diferentes, né? Um público que tá tendo coragem de falar o que realmente sente sem medo do julgamento de vocês, da crítica de vocês. Claro que, quando a gente escuta uma mãe falando desse jeito com uma filha, vem um estranhamento, vem uma confusão, vem um distanciamento muito grande, porque realmente dói sentir isso de uma mãe, né? Mas é uma das coisas mais comuns que acontecem, são filhos trazerem relatos de mães assim. Dessa vez, eu trouxe uma mãe que trouxe um relato assim, confessando o que ela sente, sem um pingo de empatia ou dor pelo que ela causa na filha. Claro que, se ela for viver um diagnóstico, ela deve ter diagnósticos. Ela não compartilhou o diagnóstico que ela tem comigo, então, eu não vou diagnosticá-la também. Mas, se a gente der uma pesquisada, são traços de mães narcisistas, né? O mais importante dentro dessa história é tentar entender qual ambiente essa mãe veio, qual tipo de relação será que ela tinha com a mãe dela, como será que era o tratamento dentro da casa dela, né? Onde essa mãe foi criada, como ela foi amada, como ela foi ensinada, né? Como ela foi direcionada à vida, qual tipo de relacionamento ela teve, né? Quais traumas ela viveu pra hoje ela ter se tornado uma mãe que tem toda essa força na fala e quando ela projeta essa força, ela projeta com muita dor. Porque, quando eu olho, com certeza a filha sofre. Mas, eu acho que mais sofrimento com a filha, essa própria mãe passa também. Porque ela deve querer buscar a resposta na cabeça dela, entendeu? E ela deve viver uma confusão mental muito grande. Quando ela fala que a filha dela é fraca e gostaria que a filha dela fosse forte e devolvesse pra ela toda essa raiva, eu vejo que a filha dela é 300 vezes mais forte do que ela exatamente por não pegar dela essas dores, por não carregar isso, entendeu? Por não devolver isso. E sim, ela ir buscando o caminho dela. Então, você como filha, se você tem uma mãe assim, eu te convido a não pegar esses traumas da sua mãe, pra você não repetir esse ciclo, pra você não repetir esse padrão, pra você não projetar no seu futuro, no seu parceiro, nos seus filhos, no seu trabalho, esse tipo de raiva, esse tipo de rejeição, esse tipo de abandono sentimental, sabe? Essa irresponsabilidade que a mãe tem com ela mesma. E você conseguir ressignificar isso, entendendo que o que é da sua mãe, é da sua mãe. O que é seu, é seu. Entendeu? E você conseguir fazer esse filtro com as partes boas da sua mãe. Qual seria a parte boa dessa mãe? Ela buscar uma terapia. Ela buscar uma terapia é uma forma que mostra que ela quer aprender, quer melhorar, por mais que ela não consiga. Então, pega os seus traumas, leva também pra uma terapia, pra você entender o que te pertence, o que não te pertence, você ser direcionado da forma correta. Você já teve uma mãe assim? Sua mãe é assim? Você é uma mãe assim? Me manda sua história no stories canal dia-de-paula arroba-de-mail.com Comenta esse vídeo, deixa nos comentários o que você achou dessa mãe. Me segue, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.